Na verdade, eu não pensei em ser empreendedora, mas o que me motivou foi ter um negócio em família. Em 2015, meu sócio e irmão foi para a NRA, maior feira, em Chicago, e lá ele fez algumas conexões com donos de restaurante. Quando ele voltou, ele apresentou para mim um projeto do Sebrae, que é o Polo Gastronômico, e fez a inscrição. O negócio de gastronomia não estava mais para amador, então a gente tinha que se profissionalizar. E o Sebrae mudou isso, né? Eu me profissionalizei como empreendedora. O Sebrae ajudou a ter tempo para olhar para o meu negócio, tempo para olhar para outros negócios, tempo para olhar para as pessoas dentro do meu negócio e tempo para o mundo, né?